Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ediliveira, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma receita muito, muito simples de um pão. Um pão que você pode fazer no dia. Então, esse pão dá pra eu acordar amanhã cedinho e fazer esse pão sem ter que acordar muito cedo, porque é um pão muito rápido. Então, talvez eu só vá precisar de 5 minutos, no máximo, a mais, que é o tempo que eu vou pegar todos os ingredientes e colocar no liquidificador. Esse é o tempo que eu vou precisar, porque o tempo maior é o tempo de cozimento do pão, o tempo que ele vai estar assando. Mas, nesse tempo, eu posso aproveitar e ir fazendo outras coisas, de forma que, na hora que todo mundo sentar na mesa pra tomar o café, eu já vou estar colocando um pão quentinho, delicioso, maravilhoso e sem glúten na mesa. Essa receita, ela é sem glúten, porque aqui em casa eu não faço nada mais com trigo há muitos anos. Eu aprendi a me virar com outros tipos de farinha, porque a minha filha tem uma pequena intolerância. Então, tudo que eu faço é sem glúten. Mas, você pode, no lugar das farinhas que eu vou usar aqui, usar a mesma medida de farinha de trigo, que vai dar super certo, tá? Porque eu já fiz e dá certo. Aqui, eu vou usar o quê? No lugar da farinha de trigo, eu vou estar usando mix de farinha sem glúten, que nada mais é do que polvilho com farinha de arroz. E vou usar também a via, tá? Mas, você pode usar também uma medida e meia do mix de farinha. Ou uma medida e meia da farinha de trigo, que vai dar certo também, tá bom? E antes de mostrar pra vocês o passo a passo, eu só vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, acione o sininho pra não perder nenhum vídeo e deixa o seu like pra ajudar também esse canal. E também outras pessoas que podem se beneficiar dessa receita, compartilha esse vídeo lá no seu WhatsApp, nas suas redes sociais. Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como fazer esse pão. Nós vamos precisar de 4 ovos, 1 xícara e meia de farinhas mistas, 1 colher de sopa de maisena, 120 ml de óleo vegetal, 1 colher e meia de fermento em pó, 60 ml de água morna, sal a gosto e 1 colherinha de café de açúcar. Agora, gente, é só colocar aí os ingredientes no liquidificador, vou bater e depois eu vou acrescentando os outros ingredientes. Com os ingredientes batidos e a massa bem homogênea, com aquela consistência de bolo, vou colocar numa forma untada e enfarinhada, tá? Então, é só colocar aí, raspa direitinho a massa pra não ter desperdício, leva ao forno a 200 graus por aproximadamente 25 minutos ou até o pão ficar douradinho, igual eu estou mostrando pra vocês. Como você pode ver, ele fica bem macio, não fica seco e fica uma delícia! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo! Não esqueça do like, não esqueça de se inscrever e não esqueça de acionar o sininho, em vez de compartilhar o vídeo. Um beijo e até o próximo! Tchau, tchau!